E termina hoje o prazo para o pagamento com desconto do polêmico IPTU 2018 de Palmas. O prazo também vale para quem optou pelo pagamento parcelado. Quem paga à vista tem o desconto automático de 10%. Os contribuintes que estiverem em dia com todos os tributos municipais ganham mais 10%. Para saber o valor e conseguir os boletos com as duas formas de pagamento, os moradores devem retirar os documentos no site da Prefeitura ou nas unidades do Resolve Palmas. Três ações que correm na Justiça questionam o valor do IPTU 2018. Entre elas, a da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Tocantins e mais 21 outras entidades.